No vídeo de hoje eu irei ensinar como desabilitar de modo permanente a notificação do Google Chrome Eu ia afilar no app Chrome Mas antes quero deixar claro que o vídeo eu gravei primeiro do que o áudio Pra ver se o método realmente iria funcionar E o método está comprovadíssimo Então agora vamos ao tutorial Abra o seu navegador de internet, no caso o Google Chrome Digite google.com na barra de pesquisa e clique em pesquisar ou ir Agora digite chrome.com.br na barra de pesquisa e clique em ir ou pesquisar Chegando nesta parte pesquise o seguinte Offline Page, onde se encontra a lupa Nesta parte preste bastante atenção nas opções que irei dizer para desabilitar Desabilite as seguintes opções Ele deixar os nomes no vídeo e na descrição do vídeo Pois meu inglês é muito ruim por enquanto Desabilite essa opção Hashtag Offline Page, Lloyd Signal Collecting Desabilite também Hashtag Offline Page, Share Hashtag Offline Page, Prefecting 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 Hashtag Offline Page, Refecting Hashtag Offline Page, Refecting Hashtag Offline Page, Refecting V2, hashtag, offline, page, nct, surprise, complete, notification. Por fim, revise para confirmar se está tudo certo. Tirando o meu inglês do meio, né gente? Pois qualquer opção marcada errada pode afetar o seu Chrome. Agora clique em Hello Snow para reiniciar seu navegador. Aguarde uns instantes até que ele abra novamente. Por fim, reinicie seu celular para concluir o processo. Depois de iniciar seu celular, a notificação V Offline no app Chrome não irá mais aparecer. Qualquer dúvida, crítica ou elogie, comente. Se gostou, se inscreva no canal. Não esqueça do like. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho